Oi, eu sou a Luana e eu sou o Alexandre Atrás da Câmara. Você está no canal de AP Novo e hoje a gente vai fazer um quadrinho pra cozinha. Olha só que coisa mais linda. Bora lá pra ver como que foi fazer isso aqui. Bom, então pra fazer esse quadro de hoje, a gente comprou uma tábua. Mas você pode usar um pedaço de madeira, você pode cortar uma tábua. Ou você pode fazer a mesma forma do relógio que a gente fez lá. Você pode fazer pra dar esse quadrinho também. Como é de cozinha, a gente resolveu fazer numa tábua porque a gente acha que vai ser mais legal. Além da tábua, a gente vai usar uma impressão de impressora laser de alta resolução. E ela tem que ser ao contrário, então ela tem que ser espelhada. Pincel, cola PVA. A cola, ela tem que ser essa aqui mesmo. A gente testou com a outra e não funcionou muito bem. Então a dica é usar uma cola bem forte PVA mesmo. Tem gente que usa gel acrílico também. A gente não encontrou. Então eu acho que não é muito acessível a todas as pessoas. Por isso que a gente vai fazer com cola. Porque eu acho que todo mundo tem cola. Além disso, a gente também vai usar verniz em spray. Dessa vez a gente não conseguiu encontrar o verniz em spray fosco. Então a gente vai usar o brilhante. Mas se você conseguir achar o fosco, usa o fosco. Com certeza vai ficar bem mais bonito. Então pra começar, eu cortei já em volta do meu desenho. Pra ficar mais fácil na hora de tirar o desenho daqui, tá? Então você pode fazer na folha inteira se você quiser. De onde você conseguiu esse desenho, Ana? Este desenho aqui é de uma tatuadora curitibana. Que faz uns desenhos maravilhosos. Eu sou mega fã dela. E eu pedi autorização dela pra fazer esse projetinho com o desenho dela. Porque eu acho que assim, vai combinar super com o que a gente quer. O nome dela é Laomelo. Eu vou deixar aqui na descrição. E aqui também nesse vídeo. Caso vocês queiram ver o Instagram dela. Sério, tem desenhos maravilhosos. E aí, se você quiser se tatuar, vai lá. Tem que ser espelhada a imagem. E olha, eu não sei se vai dar pra ver bem certinho no vídeo. Ele tem uma película em cima dessa impressão. É essa impressão aqui, tá? A gente fez uns testes com outro tipo de impressão, a laser. Mas só essa aqui deu certo. Tem que ser aquela impressão que a tinta parece que tá saltada pra fora do papel. Então agora, pra começar, eu vou passar cola onde meu desenho vai ficar. Então ó, agora você vai apertandinho de um jeito que não fique bolha. Eu tô passando bem com o dedo assim, ó. Que às vezes a gente não dá tanta atenção a essas coisas. E é essas coisas que funcionam, viu? E esse é um detalhe muito importante. Então vamos lá. Passa o dedo. Passa um tempão passando o dedo pra colar bem cada pedacinho do papel, tá? E pra acelerar o processo de secar, eu vou usar o quê? O secador de cabelo maravilhoso, super multiuso. Que a gente usa pra secar tudo que a gente pinta. E pra secar o cabelo também. Tá até sujo de tinta ali o secador já. De tanto que a gente usa ele. Agora que tá seco, eu vou fazer o quê? Vou pegar um copo com água. Ou uma xícara com água, que é o meu caso. E vou tomar... Mentira. Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Pega lá o copo com água e a xícara com água. Que vai dar tudo certo. E vou mostrar pra vocês meu dedo machucado. A vida, né? Vida de pisciana é isso. Tá sempre machucado. E agora a gente vai molhar o dedo aqui na água. E eu vou tirando as camadas do papel, ó. O segredo disso daqui é ter muita, muita, muita paciência. E passar o dedo bem devagarzinho. E molhar bem de pouquinho. Porque se você tiver pressa, tudo que você tem aqui vai sair fora. Dessa vez a gente não conseguiu encontrar o vernizinho spray frio. A gente acabou de decidir que a gente não vai usar aquele verniz brilhante. Porque a gente gosta mais de verniz fosco. Então a gente vai na Leroy domingo mesmo. Porque... A gente é desses. A gente é desses. Que a gente quer fazer o melhor que dá pra fazer. Então o melhor que dá pra fazer com verniz fosco. Então gente, a gente voltou. A gente procurou em várias lojas de tinta. E é muito difícil encontrar verniz fosco. E algumas lojas até pra gente que nem existia. Só que a gente sabe que existe. Porque a gente já usou em outras vezes. Então a gente vai usar o spray fosco. Porque ele é muito melhor. Ele vai dar um acabamento muito melhor. Não vai dar aquele reflexo. Bora lá. Vamos lá passar. Então gente, foi assim que ficou o nosso quadrinho. Eu amei do fundo do meu coração. Acho que o verniz fosco fez toda a diferença. O esquema é ter um pouco de paciência mesmo na hora de tirar o papel. Porque senão você vai tirar tudo. E não se esquece que a impressora tem que ser aquela que deixa aquela película. A gente tentou fazer com uma impressora normal e não funcionou. E sabe como é que chamou esse negócio que a gente fez, amor? É. Tabuinha. A gente fez uma tabuinha. A gente resolveu fazer assim. Porque a gente queria fazer numa tabuinha pra ser. Pra colocar numa cozinha. E aí é o seguinte. A gente vai mandar esse quadrinho de presente pra uma pessoa que a gente já gosta. Que é o canal dessa querida. Ela, por isso que o desenho é num desenho bem fofinho. É um canal que a Luísa, ela ensina como amar o próprio corpo do jeito que você é. Então a gente vai mandar esse quadrinho pra ela. Não sei se ela vai mostrar ou se ela não vai mostrar. Mas o que importa é que a gente fez. Deu a ideia pra vocês e tá aqui. E a gente também fez um presente pra um canal tão querido. Que é o canal do Receitas de Pai. Gente, eles são maravilhosos. Eles fazem receitas maravilhosas. A gente fica com água na boca aqui em casa. Sério. Se você quiser ver esse presente, você vai ter que ir lá no canal deles. Então vocês vão ver lá o presente que a gente fez. Mas a gente usou a mesma técnica. Então é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente em mais uma saga. Se você gostou, deixa um comentário aqui pra gente dizer. Olha, ficou muito legal. Dá like nesse vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.